Olá, pela primeira vez no ano, a inflação acumulada nos últimos 12 meses foi de 4,15% acima da meta definida pelo Conselho Monetário Nacional, que é de 4%. Os números foram divulgados pelo Instituto de Pesquisas Econômicas, Administrativas e Contábeis de Minas Gerais, da Universidade Federal de Minas Gerais. O levantamento também indicou que o custo da cesta básica, composta por 13 produtos alimentares, que representam os gastos de um trabalhador adulto com alimentação, voltou a subir em setembro, ficando em R$ 490,74, um aumento de 2,48% em relação a agosto. Os principais responsáveis por essa alta foram o arroz com 17,12%, o tomate Santa Cruz e a carne. Os únicos produtos que apresentaram queda foram a batata inglesa e a banana caturra. André Cristino, para o Horizonte Notícias Informa.